Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um dia aqui, mais uma quinta-feira e a gente iniciando aqui o nosso café com afiliado, o nosso bate-papo diário para você começar o dia bem aí, né? O seu dia a dia aí como afiliado, fazendo aí as suas vendas, fazendo aí as suas estratégias para vender, fazendo aí tudo o que você precisa para poder ter sucesso aí no mercado de afiliado. Mais um dia aí a gente começando esse nosso bate-papo aqui ao vivo, online, sem muita edição, sem muito mimimi, sem muito... Estamos aqui para trocar essa ideia e bater esse papo. Estou aqui conversando com você. Do meu lado de cá tem o meu notebook, aqui na frente tem a tela, a câmera e a gente vai começar esse bate-papo aí hoje para trazer para você algumas ideias aí de como que você pode usar algumas estratégias para começar no mercado e como que você pode fazer, beleza? Se é a sua primeira vez aqui no Café com Afiliado, o Café com Afiliado tem um formato um pouquinho diferente. É um bate-papo onde a gente troca ideia aqui ao vivo, na real, sem muita edição, sem muito mimimi, um encontro diário que a gente faz aqui com os afiliados para a gente trocar essa ideia e começar o dia bem. Então se você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, já joga ali no chat para a gente trocar essa ideia, eu entender o que está acontecendo. E se for algo mais profundo, que eu precise entrar mais, vou conversar contigo lá no Telegram, num papo privado lá, a gente troca ideia e bate um papo lá, beleza? Se você está chegando aqui agora, está começando aqui a ver isso e tudo, está chegando por aqui, já deixa seu like, já compartilha essa live, já bota aí um comentário aí no nosso comentário, coloca aí a nossa hashtag TeamVini, para a gente saber que você está aqui, você faz parte do nosso time aí de vendedores aí, de empreendedores como afiliado, já solta aí a hashtag já para a gente ficar junto aí nesse nosso bate-papo, beleza? Nos últimos dias aí você vem acompanhando aí, eu fazendo aqui as lives, fazendo aqui o nosso encontro diário aqui com você, e você vem acompanhando aí que eu venho trazendo algumas dicas para você aqui no mercado de afiliado. Mas, em paralelo, nos bastidores, eu venho preparando campanhas de tráfego para vocês. Então eu estou trabalhando ali em campanhas, na busca da validação de algumas campanhas, para que vocês consigam ter o melhor resultado. E para isso é um processo, não é do dia para a noite, não dá para a gente fazer de uma coisa, sabe, ah, vou fazer desse jeito e está tudo certo, acaba tendo perda de perfil, acaba dando problema, bloqueia, dá um monte de coisa. Então eu estou fazendo ali ainda o aquecimento do perfil. Eu entendi ali, pelo que estava aparecendo, que ia dar para começar ontem, não deu, não deu para começar ontem. Fui ali fazer uns testes e tudo, acabou que não começou. Está tudo bem. Os criativos já estão prontos, já tem vídeo pronto, já tem criativo pronto, já tem um monte de coisa pronta já, que está indo para teste. O que isso quer dizer, Vinícius? É simples. Eu aqui dentro consigo ter mais um olhar um pouco mais amplo e entender, testar, validar e passar para você afiliado, que faz parte do meu time, óbvio, criativos que são mais validados. Ou seja, você vai gastar menos dinheiro na hora de subir suas campanhas. Você já vai ter um norte ali, mais preparado para você subir campanha. Só que isso demanda tempo. Eu preciso demonstrar. Eu tenho um comportamento de anunciante, que eu vou criar um comportamento de anunciante. Então é importante que isso tenha um tempo de maturação ali da BM, tudo do perfil e tal, para eu entregar para vocês. Beleza? Então isso leva um tempinho. Talvez aí semana que vem a gente já tenha aí alguma coisa já pré-pronta ali, já com algumas métricas, algumas coisas. Vamos ver como é que vai ser os próximos dias. Então a gente está ali nesse processo ali. Já está quase na agulha para a gente começar a rodar para eu daqui a pouco ter métricas para vocês, coisas para vocês poderem rodar aí. E isso também entra muito na questão que eu venho trazendo para vocês, da gente ter micrometas, de você ter ali o seu sistema operacional para poder fazer aquilo acontecer. Então eu recebi ali as ferramentas, recebi o que eu precisava, estou preparando tudo isso para poder fazer rodar, para poder fazer acontecer, e cada dia vai fazendo ali para a coisa funcionar. Já tem aqui os criativos prontos, já tem já os textos, já tem ali tudo mais ou menos encaixado, como eu imagino que vai funcionar. Vou colocar a teste, vou entender as métricas, vou validar para passar para vocês e vocês poderem ficar mais tranquilos em relações às métricas, o que está funcionando, o que não está e tudo isso. Beleza? Então, isso vocês estão acompanhando já nos últimos dias. A gente veio aí essa semana falando aí sobre 13 passos para você ter um bom caminho no mercado de afiliado. A gente falou ontem sobre isso. Eu trouxe aqui lições que eu já aprendi e que todo afiliado deveria saber. Então, ali contei algumas experiências que eu tive, algumas coisas que aconteceram no mercado, comigo principalmente, as lições que eu aprendi e como que isso pode te ajudar no seu dia a dia. E a gente começou essa semana com seis dicas ali para escolher um bom produto. Você que está começando agora, está assistindo essa live agora e está falando pô, estou meio perdido, não sei direito. Eu estou trazendo para vocês fundamentos do marketing de afiliado. Coisa que ninguém explica, não coloca isso em prática. Não explica. E eu estou trazendo para que você tenha mais clareza daquilo que você quer fazer, do que você vai fazer e como você vai fazer isso melhor. Beleza? Então, começando aí o nosso bate-papo de hoje, anúncios dados. Estou aqui com a minha canequinha. Espero que você esteja com a sua para a gente tomar o nosso café junto. É isso aí. Começando já o nosso dia. Beleza? Então, a gente vai começar aqui. Hoje eu vou trazer algumas estratégias aqui para a gente começar no mercado de afiliado. E eu sei que ali, quem está começando no mercado de afiliado, a gente tem um cenário um pouco maior de um pessoal, de umas pessoas que estão começando com menos investimento, com menos grana. A grande maioria ali, com base em dados, a gente já entende que a grande maioria ali está com uma situação que não é tão favorável financeiramente. E está buscando uma renda extra, ganhar um dinheiro e tal. E para isso, eu trouxe aqui algumas estratégias que você pode aplicar. E aí eu vou explicar. Algumas estratégias que você pode fazer sem dinheiro praticamente, investindo muito, muito baixo, muito, muito, muito baixo, muito, você pode começar a fazer. E outras estratégias que você já pode investir usando um pouco mais de dinheiro. Então eu vou trazer dois cenários e eu vou explicar isso de uma forma muito, muito simples para que você entenda como atacar o mercado de afiliado e como que você vai atacar o cliente com pouco dinheiro ou com muito dinheiro. Como que você vai fazer esse balanço de ataque no seu cliente. Beleza? Então se você estiver chegando aqui agora, já deixa aí o seu like, compartilha essa live e vamos para o nosso bate-papo de hoje. Beleza? Estou começando agora no mercado de afiliado e estou sem grana nenhuma para investir. Nenhuma, 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 nenhuma. Zero, 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 zero. Está muito baixo, o negócio está complicado para o meu lado. Meu avó já falava, quem não tem dinheiro tem que colocar tempo e energia. Quem tem dinheiro pode botar mais grana para começar o negócio. Então se você está em uma parte que você tem menos dinheiro, a gente vai ter que colocar tempo e energia. Não tem jeito, você vai ter que dedicar o seu tempo para poder fazer aquilo funcionar. Bom dia, bom dia. A gente vai ter que colocar esse tempo para funcionar. Não tem jeito, você está sem grana. Vai ter que determinar tempo. Não tem como, não tem para onde fugir. Eu já fiz isso, aqui em casa a gente já fez isso quando a gente precisou lá no começo. a gente não tinha grana, a gente tinha que botar tempo, tinha que se esforçar mais, não tem muito para onde fugir. Beleza? E o primeiro passo que eu vou trazer aqui para você, eu vou trazer dois aqui no caso, é você criar um canal no seu YouTube para você falar sobre aquele nicho daquele produto. E aí você deve estar pensando assim, pô, mas eu vou ter que aparecer, ficar fazendo vídeo, essas coisas. Não, você não precisa fazer isso. você pode criar um, hoje em dia, é perfeitamente possível você criar um canal no YouTube, fazer, ter imagens, vídeos, fazer ali a sua edição ali do vídeo, contar ali a jornada do herói, contar sobre aquele produto, falar sobre aquele nicho que tem a ver com aquele produto que você está vendendo, e fazer tudo isso sem aparecer. O pessoal aí até chama de canal dark, você faz um canal que você não aparece, ou um canal de review, onde você vai fazer ali um review de algum produto, ou de alguma situação, de alguma coisa que leve a entender que você está falando de um nicho ligado ao seu produto. ou seja, se você tem um canal de, se você quer se afiliar a um produto de emagrecimento, você pode buscar ali e fazer um canal de review sobre coisas de saúde, emagrecimento, bem-estar, você vai falar sobre isso. E nesses vídeos do YouTube, você vai colocar o seu link de afiliado abaixo do vídeo. Você vai estar ali fazendo esse tipo de matéria, esse tipo de conteúdo. Vai ter que dedicar o seu tempo, vai ter que ter consistência, vai ter que ter constância, vai ter que ter resiliência, não tem jeito. Mas é de graça. Você não vai gastar um real para fazer isso. Você não vai gastar nada. Zero reais. Você vai subir um canal no YouTube, vai escolher o nicho que você vai falar, vai fazer um canal de reviews e vai colocar tudo ali. Vai entender como é que faz edição de vídeo, vai entender onde é que você pode pegar os vídeos, as imagens. Hoje em dia, existem ferramentas que você pode até fazer a locução com inteligência artificial. Você não precisa nem falar. Você não precisa nem colocar sua voz ali, se você não quiser. Você usa a inteligência artificial, faz ali a locução daquele vídeo. Eu mesmo acompanho aqui canais de futebol que fazem ali review de futebol, de jogo, de contratação, de tudo isso. Os vídeos têm entre dois e três minutos. São fotos passando e uma narração de inteligência artificial. E o vídeo ali tem três, quatro minutos ali, dois, três minutos e está tudo certo. Entendeu? Então, isso dá muita audiência. O canal do cara já é monetizado e tudo. Ele escolheu ali um nicho e está falando sobre aquilo dali. De graça, sem gastar um real, já está monetizando o canal dele, já está ganhando em dólar e você pode fazer a mesma coisa falando sobre emagrecimento, falando sobre beleza, falando sobre pele, falando sobre qualquer outra coisa. Nicho adulto. Você pode falar sobre tudo isso. Entendeu? Sargento Macedo. Bom dia, Evolução 100. Vamos para cima. Vitor Macedo. Selva Macedo. Eu não sei qual é o seu negócio aí. Soldado de início se apresentando para o trabalho. Bora. Bom dia. Bom dia, Josi. Bom dia, bom dia. Vamos embora. Vamos começar aí. Já vamos compartilhar essa live aí. Vamos botar aí todo mundo. Já dá o like aí. Compartilha. Sei lá, se inscreve no canal. Faz essas paradas aí para dar aí esse engajamento aí. Então, você pode trazer ali o canal de review no próprio YouTube sem gastar dinheiro nenhum. Vai te tomar tempo? Vai. Você vai precisar fazer o conteúdo. Você vai precisar entender o que você está fazendo. Fazer as edições. Mas, cara, a hora que o negócio começa a pegar, começa a pegar tração, a coisa vai acontecendo, daqui a pouco esses vídeos vão estar rodando em automático e você vai ter uma fonte ali, e aí em cada vídeo desse você vai colocar o link lá que você é afiliado de um produto. Você coloca lá o link que você é afiliado daquele produto e está tudo certo. Opa. Selva. Vamos embora. É... Isso aí, Josi. Vamos lá. Josi, saiu as vendas? Eu estou preocupado contigo. Você não falou nada? Falta quanto aí para a gente bater a nossa meta? Não esqueci de você, não. Esqueci de você, não. Falta quanto? Bom dia, Leia. Bom dia, bom dia. Vamos embora. Não esqueci, não, hein? Eu sei que tem uma meta aí para a gente bater, hein? Estou de olho em você. não esqueci de você, não. Você acha que eu esqueci? Não esqueci, não. Tá? Então, você ter ali um blog. Agora, não adianta você ter... Estou no remarketing. Josi, sangue nos olhos, parte para cima, vai com a faca nos dentes para cima dessa galera. Tem promoção, acaba hoje, tem que bater a meta, filho. Vai para dentro. Vai para dentro. Não tem esse negócio, não. Já mando... Já vai para cima, já entende, já bate na dor dela já para ela fechar isso daí. Galera está esperando o cartão virar. Faz assim, ó. Quer ver, ó? Vou ensinar para eles, ó. Quer ver, ó? Olha que minha carteira não está aqui, ó. Ah, tem aqui, ó. Ó. O cartão está aqui, não está? Está assim, não está? Fala assim, o cartão virou. Pum. Aí você vai lá e compra. Vambora, vambora. Pega o cartão e vira o cartão para ele. Vambora. Vambora. Vamos para dentro. Vamos bater isso aí. Entendeu? Então é isso. Criou. Eu estou aqui. Eu estou esperando o seu print. Não pensa que eu esqueci, não, tá? E... Macedo, eu já vi a sua foto lá no grupo, só não deu para eu responder que como eu estou com o microfone tudo agarrado aqui, eu não consigo ouvir. Por isso que eu te mandei uma mensagem lá no grupo. Eu já vi. Está começando a entregar a sua campanha. Eu não escutei seu áudio ainda, tá? Está muito no início. Você está com praticamente 900 impressões ali. Deixa eu até abrir aqui de novo para conferir aqui. É isso mesmo. Você está com 900 impressões. O seu CPM está bom. Se for uma campanha de conversão, o seu CPM está muito bom, tá? O seu CTR está bom também, tá? Como eu não sei quantos initiate check-out ou quantas vendas tiveram, e aí você também não precisa colocar aí também para a gente não expor o seu... o que você está fazendo, tá? Não precisa botar aí. Mas eu já estou vendo aqui que por essas métricas aqui a coisa está boa. Depois eu vou entrar lá, a gente vai conversar. Eu e você, a gente vai trocar essa ideia para eu entender o que está acontecendo ali melhor. você está ali com um orçamento diário ok também. Eu não sei quantos dias você... o valor usado. Deve ter começado ontem, né? Mais ou menos. Você tirou um print hoje de manhã. Então, está indo por um bom caminho, tá? Depois a gente senta e vê isso com mais detalhe. Beleza? Eu não vou expor aqui o que está acontecendo em respeito à sua campanha, o que está acontecendo, mas pelo que eu estou olhando, está ok. Beleza? Vamos depois, a gente vai conversar ali para eu fazer uma análise mais profunda. Show? Mas eu já vi ali que você postou, eu já estou de olho ali em você ali, tá? Faltam três, então vamos bater isso aí, hein? Vamos bater esses três aí. Beleza? Vini, qual o seu grupo? Tentei entrar lá pelo Telegram, mas não apareceu. Vamos fazer o seguinte, você vai... Se você estiver no grupo geral lá do Telegram, lá do Paulo Nutra, em algum momento vai ter um... Como é que é o nome que se fala? Tipo um menu, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou repostar lá para você... Vou repostar no mesmo grupo aqui, do Paulo Nutra, do Telegram. Repostei lá, tá? Aí meu nome está lá, Vinícius Teixeira, está lá. Tem um monte de gerentes ali, tem lá, Vinícius Teixeira, eu sou o último dos nomes ali. E aí você vai entrar ali, quando você entrar, você preenche o formulário, é importante que você faça isso, preenche o formulário, coloca lá qual é o seu produto, qual é o que você está fazendo, seu nome e tal, e me marca para eu entender ali. Me marca ali para eu poder entender. Preenche o formulário e me marca. Ó, eu estou com o Vinícius, porque dessa forma, dentro da empresa, a gente consegue entender quem está com quem, como é que a gente pode fazer isso daí, e como é que a gente pode trabalhar isso, até para a gente ter métrica do lado de cá. Tá? Então, já mandei ali, acho que você já viu, né, que você já entrou ali, eu já vi você entrando lá no grupo, já acertou, é esse grupo aí mesmo, olha lá. Estou eu lá, e aí eu vou em cima aqui um pouquinho, eu até botei uma mensagem aqui um pouquinho mais para cima, que tem lá, ó. Não aparece o fórum, vou botar aqui para você agora, ao vivo, ó. copiar link, ó, olha lá no grupo do Telegram lá, cadê? Ó. Peraí. Pronto. Joguei aí, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Aí você preenche ali, coloca lá meu nomezinho, aí você já faz parte do time Vini lá, e tá tudo certo, e vamos fazer a coisa acontecer. Beleza? Então, gente, deixa eu voltar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto com vocês. Então, assim, criamos o canal do YouTube, falamos ali sobre aquele nicho, cara, você pode falar de qualquer nicho, dependendo, você hoje está anunciando emagrecedor, você está anunciando um produto, mas você tem uma afinidade ali para falar de futebol, cria um canal do YouTube, fala de futebol, cara. Ah, não, eu gosto de falar de emagrecimento, tá aqui, ó. Eu gosto de falar do Cibutrão, tá aqui, ó. Mandaram para mim aqui, não sei se foi só para mandar, ou se estão dizendo que eu estou gordinho, vai mandar aqui para mim, ó. Pô, eu vou falar disso daqui, eu posso falar o Cibutrão faz bem, não faz bem, não sei o quê, tal, tal, tal. Vou criando o canal, vou vendo o que está sendo pesquisado no YouTube, o que o pessoal está procurando, o que o pessoal está entendendo. Valeu, Léia, tamo junto. Obrigado, tá, Léia. Vamos lá. Espero conseguir colaborar com você aí nessa sua jornada. Então, você vai ali, cria o seu vídeo, cria as suas coisas, cria ali o que você está fazendo, vai falando sobre aquilo, não precisa aparecer, não precisa botar a cara, não precisa narrar, você não precisa nada. Você pode fazer ali vídeos curtos, trabalhando as pesquisas, as pessoas vão começar a acessar o seu vídeo, tem lá um linkzinho ali embaixo. Toda pessoa que entrar no seu vídeo vai comprar? Não. É um funil, você tem que entender uma visão de funil. Vai entrar pessoas, algumas vão ver, algumas vão comentar, outras vão curtir o seu vídeo, outras vão comprar o seu produto. E assim a coisa vai acontecer. E assim a coisa vai acontecer. Você pode criar um canal no YouTube e fazer dessa forma. Sem problema nenhum. Beleza? Segundo, pô, eu não tenho essa habitidão para poder fazer vídeo no YouTube, tal, não sei o que, eu não tenho esse jeito. Tá bom. Você gosta do quê? Você gosta de escrever? Vamos criar um blog, então. Cara, blog, você vai gastar aí, vai, R$50,00 por mês para fazer a sua hospedagem. Ah, estou chutando alto aqui. R$50,00 por mês para fazer a sua hospedagem. Vai usar o chat GPT para criar o texto, para elaborar o blog ali direitinho para você. Vai fazer pesquisa no Answer the Quest, Answer Sócrates para poder buscar por temas. o que que nem eu que está pesquisando na internet sobre aquele assunto. E aí você vai pegar o tema, vai fazer daquilo um texto, vai otimizar ele para o SEO do Google e vai fazer postagem do nicho que você está falando. Eu estou falando de emagrecimento. Maravilha! Como emagrecer? Como que eu emagreci em 10 dias? Você vai começar a buscar por temas que falem sobre aquilo e vai fazer os seus textos. Você está em casa, de repente está com bastante tempo, um texto por dia. Um texto por dia. Você vai sentar, você tem ali, dentro da sua rotina, dentro dos seus hábitos, dentro daquilo tudo que eu já venho falando, você vai encaixar. Eu preciso de uma hora para construir um artigo no meu blog. Pronto, você vai sentar e vai fazer. E vai publicar ele. na primeira semana vai entrar uma pessoa, duas pessoas. Na segunda semana já vai entrar mais um pouquinho. E aí, dentro daquele artigo do blog, você vai colocar banners do produto, você vai colocar ali coisas, chamando tudo com o seu link de afiliado para a pessoa entrar e fazer a compra do produto. Vai ter uma hora. E aqui eu não estou falando tirando da minha cabeça. Eu já fiz. isso. Vai ter uma hora que vai ter um artigo seu que vai decolar. Esse artigo seu decolando, ele carrega o blog junto. E aí, sai venda, as pessoas compartilham, acontece, o troço vai. E aí, você ganha o seu dinheiro ali. Você ganha mais, o seu blog fica mais robusto. Sabe? Ele fica mais pesado. o Google entende como ele sendo um canal fiel ali, honesto, que tem ali a sua consistência, tem ali o seu padrão de entrega. Ele vai te mostrando. Até uma hora que você vai aparecer no Discovery do Google. nossa senhora, você não tem ideia do pico que dá isso. Quem aqui já abriu o celular, já pegou o celular, ó. Quem aqui já pegou o celular, né, pegou o telefone, quem já pegou o telefone, abriu o Google, deixa eu até abrir aqui, quer ver, ó. Ó, abri aqui o Google, tá vendo, ó. Abri o Google aqui, ó. Quem aqui já viu essas notícias aqui embaixo, aqui assim, ó. Quem já viu isso aqui? Tá vendo, ó. Eu abri o Google pra fazer uma pesquisa, tá vendo, ó. O Google. E já apareceu aqui pra mim, ó, uma notícia, tá vendo? Isso daqui é o próprio Google, é o próprio Google, pegando o seu artigo e colocando no discovery dele. Cara, você apareceu aqui. Você não tem ideia do pico de notícia que isso dá. Você não tem ideia de como isso ele joga teu blog lá no alto. Como que entra gente no teu coisa? No teu blog? Chega a entrar milhão de pessoas no blog, assim, do meio, blum, blum, blum. Você olha o Analytics, assim, você vê, blum, blum, blum. Mó galera entrando no seu blog, você não entende nada. Cara, o que que houve? Galera entrando. Dessa galera vai sair venda, é certo. É certo que vai sair venda. E aí, você fez a sua venda sem gastar um real. Tá feito. Você fez a sua venda sem gastar um real. De graça, praticamente. Você botou ali, vai, 50 reais por mês, beleza? Tô falando aqui, mas 50 reais por mês. Você investiu muito pouco. Agora, quando você vai criar um blog, o blog precisa ter um nome que faça sentido para aquele nicho que você está trabalhando. Estou trabalhando com emagrecimento, não adianta eu botar a borracharia do Zé e falar sobre aquilo. Eu preciso botar de algo que eu consiga falar sobre aquele nicho. Entendeu? Que eu consiga falar sobre aquele nicho. peraí que estão mandando mensagem aqui, está tocando o telefone, está me atrapalhando aqui, peraí. Eu preciso falar sobre aquele nicho. Então, se eu for falar de emagrecimento, eu posso criar um blog que fale sobre saúde e corpo, por exemplo. E ali dentro, eu posso falar de emagrecimento, eu posso falar de receitas, eu posso falar de dicas de saúde, posso falar sobre tudo isso ali dentro. Está dentro do nicho. Ah, eu tenho um produto de sexualidade, eu tenho um produto de aumento peniano, eu tenho um produto adulto. Eu posso criar um blog para falar de redpill, por exemplo, falar do macho alfa, falar de técnicas de sedução, falar sobre como não ser manipulado pelas mulheres, de como ser um macho alfa na relação. Eu posso ter um blog só disso, trazendo técnicas para o cara, contando histórias, criar um blog de histórias de homens que se tornaram macho alfa. Você pode criar isso. E aí as pessoas vão buscar por aquilo dali, vão buscar por aquilo dali e vão chegar no seu produto que você está vendendo. Sem bloqueio. zero bloqueio. Zero bloqueio. Sem você ter que se preocupar com contingência, com não sei o que, zero. Você não se preocupa com nada disso. Esquece. Vai lá só postando, vai falando, quem for interessado vai entrando naquilo dali, zero bloqueio. Acabou. Você não se preocupa com aquilo. Acabou. usa a inteligência artificial para te ajudar nisso. Cara, o chat GPT é de graça. Ó, vou explicar aqui para vocês como vocês usam o chat GPT. É simples. É muito simples. Você que está aí do outro lado, imagina que você vai conversar comigo. A diferença é que o chat GPT, diferente de mim, ele sabe tudo de tudo e muito rápido. Eu tenho uma limitação humana natural. Eu não sei fazer, por exemplo, uma cirurgia. Eu não sei fazer. Agora, o chat GPT ele tem um QI absurdo, altíssimo e rápido. e ele aprende. Então, quanto mais você coloca insumos nele, mais ele aprende. E mais inteligente ele fica. É uma pessoa. Toda vez que você vai conversar com o chat GPT, diferente do Google, que é uma rede de pesquisa, o chat GPT é uma pessoa. Por exemplo, você pode me perguntar sobre como eu analiso as métricas. Eu vou te explicar de uma forma. Se outra pessoa perguntar, eu vou explicar aquilo igual, não com as mesmas palavras, mas eu vou explicar de forma bem similar para que a pessoa entenda. É a mesma coisa. Então, dificilmente você vai ter a mesma resposta para duas pessoas iguais. Não vai acontecer. É muito difícil. não vai. Então, você pode usar a inteligência artificial para te ajudar a criar um blog e você ter ali os seus textos tudo preparado sem se preocupar com essa questão de você está igual de alguém. Não, não está igual. É diferente. É diferente. Não preocupa. Faz. Vai criando e constância. Ah, eu vou postar uma foto, eu vou postar um artigo todo dia. Beleza. Todo dia você vai postar um artigo. Todo dia. Todo dia você vai fazer um post. Ah, eu não consigo todo dia. Eu consigo duas vezes na semana. Excelente. Duas vezes na semana você vai criar aquele post. para que a plataforma entenda o seu comportamento assim como é no YouTube. Assim como é no YouTube. Então, você vai ter a consistência, a constância das suas postagens. Você vai falar sobre aquele nicho falando daquele direitinho ali. Pá, vai embora. e dentro dos artigos você vai colocar banner do produto, foto na lateral. Você vai criar ali um ambiente que a pessoa está ali, pum, compra ali o produto. Pum, já ganhou. Cara, mas fazer vídeo no YouTube eu não quero. É muito grande, é chato, não gosto. Fazer blog, eu também não gosto de escrever e tal. Uso o TikTok. Uso o TikTok, vai ter que fazer edição de vídeo, não tem jeito. Você vai ter que entender ali a estrutura do vídeo que eu já passei para vocês, mas não me importo de falar de novo, que é dor, produto, transformação, quebra de objeção e chamada para ação. se você pegar um comercial da televisão, 1, 2, 3 milhas, por exemplo, ele começa. Tem gente que quer viajar e não sabe como e tem gente que está perdendo dinheiro com milhas. Dor. Tem gente que quer viajar e não sabe como. Dor. Tem gente que tem milhas e está perdendo dinheiro. Dor. Na 1, 2, 3 milhas, produto. Você pode. Transformação. Conhecer o mundo inteiro gastando pouco. transformação. Tudo isso em 12 vezes sem juros e no boleto. Quebra de objeção. Acesse agora mesmo. 1, 2, 3 milhas, ponto com, ponto BR. Chamada para ação. Eu estou pegando um comercial da televisão e estou falando para vocês exatamente a estrutura que eles entregam. Você pode fazer a mesma coisa. Quando eu comecei o ano, eu estava assim. Foto de uma pessoa mais cheinha. Depois que eu tomei Cibutran 2, eu fiquei desse jeito. Tudo isso com a minha saúde em dia e parcelada em 12 vezes. Me chama no direct que eu te conto como. Clica no link e saiba mais. Dor. Produto. Transformação. Quebra de objeção e chamada para ação. Tá feito. Tá feito. Acabei de dar a fórmula do vídeo. Tá feito. Agora é você entender como que você vai montar isso e publica no seu TikTok. Bota ele lá. Vai que ele vira viral e você faz aí seis dígitos aí do nada. do nada. Eu faz aí seis dígitos rápido. É isso, cara. Então aqui eu estou te trazendo três formas de você fazer venda como afiliado investindo praticamente nada tempo. Você está investindo tempo e com o potencial de atingir milhões de pessoas. Canal do YouTube. Tempo. Você não precisa pagar o YouTube você não precisa pagar nada. Tempo. Blog. Você tem um gasto ali vai 50 reais ali por mês para poder ter sua hospedagem própria. E tempo. TikTok. Tempo. É de graça. Você vai sentar ali e vai fazer. Tá feito. Trouxe três no grátis. Agora eu vou trazer um conceito para vocês aqui antes de entrar na segunda parte. Quando a gente fala de tráfego e aqui eu vou falar com um pouquinho mais de de grana e com menos grana eu vou falar aqui em dois cenários antes eu preciso que você entenda uma estrutura eu vou trazer uma analogia para ficar mais fácil. Eu quero que você que está aí do outro lado imagine que o tráfego pago entre Google e o Facebook é como se fosse um campo de futebol. é exatamente como se fosse um campo de futebol. Eu quero que nesse momento você imagine um campo de futebol. E de um lado você tem o Facebook e do outro lado você tem o Google. Quando você usa o Facebook você usa para atacar o seu cliente. Você ataca ele com uma publicidade. como assim você ativa sua campanha sua campanha fica ativa e o seu criativo ele vai de encontro a uma ao seu cliente a uma pessoa que tem aquele comportamento relacionado àquele produto. Então ele ataca o seu cliente. Você também é cliente e por muitas vezes você já esteve perto do seu telefone e você falou alguma coisa ou pesquisou alguma coisa e logo um dois dias depois começou a aparecer propaganda daquela coisa que você falou. Por exemplo vou comprar um carro novo eu quero uma Mercedes eu quero trocar meu carro por uma Mercedes e tal não sei o que ou então ah não eu quero comprar sei lá um vestido novo eu quero comprar um tênis novo você começa a falar aquilo dois dias depois aparece no seu telefone uma propaganda alguma coisa relacionada aquilo que você está falando certeiro pode ficar tranquilo aparece porque o algoritmo entendeu que você quer aquilo o anunciante fez aquele anúncio patrocinou aquele anúncio o algoritmo entendeu que você quer e ele mostra aquele anúncio para você o facebook ele ataca é um time de ataque ele está atacando o cliente beleza por outro lado a gente tem o google que é um sistema de defesa do anunciante porque quando ele é atacado pela aquela propaganda aquela publicidade às vezes ele não está preparado para aquilo ele não está pronto ele não está ainda no nível de maturidade para comprar aquele produto então ele recorre ao google para fazer uma pesquisa sobre aquele produto quando ele recorre ao google você está lá defendendo o seu produto então você ataca o seu cliente por um lado e quando ele vai para outro canto para poder pesquisar mais você defende e você está ali pronto para receber ele você defendeu ele tá mas o que isso tem a ver com o dinheiro o que isso tem a ver com a estratégia o que isso tem tudo a ver porque quando você tem um pouco menos grana você pode pesquisar pelas palavras que são mais buscadas quando a pessoa está no meio do funil o que isso quer dizer ela já foi impactada por uma propaganda ela já sabe da existência daquele produto daquele serviço ele já sabe daquela existência e ela vai no google fazer uma pesquisa se butran 2 é bom se butran 2 tem resultados se butran 2 é um produto confiável isso é meio de funil porque ela já foi impactada por alguma coisa e está indo fazer a pesquisa dela quando você vai no seu google ads e coloca lá por esse tipo de pesquisa por a campanha por pesquisa e você coloca isso no momento em que ela digitar isso concorda comigo que ela já tem um pouco mais de maturidade do que está acontecendo ela está buscando mais informações para compra e aí você entra ali a probabilidade de você fazer uma venda mais rápido é maior no outro dia que eu fiz um teste a campanha ativou 5 6 horas da tarde 7 horas eu tinha feito venda já tinha saído venda porque entrou nesse meio de funil eu estava testando aqui algumas coisas funcionou beleza você joga ali onde comprar Sibutan 2 está lá o seu link lá está lá a sua página está ali você já está na cara do teu cliente está no esquema ali dele é diferente de você colocar só Sibutan 2 que é super topo de funil está lá em cima e não garante nada que ninguém vai comprar então com pouco dinheiro você consegue colocar no google ele vai entregar aquela campanha só que você já está indo para uma pessoa que já está com nível de consciência do produto mais alto e aí você ataca aquela galera ali e acaba pegando aquele povo para você e faz as suas vendas no facebook você precisa de mais dinheiro você precisa ter mais verba não estou dizendo que facebook é ruim não tá gente não é isso mas além de você entender as métricas você precisa ter um pouco mais de verba porque você vai atacar o seu cliente às vezes seu cliente nem sabe o que é simbotrano sabe nem o que ele faz então você vai atacar você vai mostrar para ele o que que é e você vai fazer remarketing em cima dele assim como a Josi está fazendo no x1 ela está fazendo remarketing de repente a galera já chegou ali ela está fazendo a questão de trazer o cara para perto remarketing você vai começar a aparecer para aquele cara algumas vezes por isso que é importante na hora que você vai criar um anúncio que você vai criar alguma coisa você bater na dor da pessoa mostrar o produto transformação você já mata o cara ali já entra emocional do cara e vai quando eu falo cara é o público o cliente não estou dizendo exatamente que seja um homem então você precisa entender essa balança do campo como que você vai agir você pode agir até das duas formas se você quiser você pode atacar o seu público pelo facebook e defender com google você pega dos dois lados e aí você vai fazendo agora você imagina vou trazer uma estratégia aqui assim bem simples tá agora você imagina você cria o seu blog gratuito praticamente você vai gastar ali só a hospedagem recebe público orgânico marca marca essa galera com pixel do facebook e na sua campanha você faz um remarketing para essa galera só remarketing pessoa entrou no seu blog viu seu produto não comprou saiu do seu blog quando ele entra no instagram pum tá lá de novo produto você já entendeu que aquela galera que tá entrando naquele blog tem interesse naquele produto ou naquele tipo de coisa ali você vai e vende pra ele você já buscou por pessoas com interesse naquilo você imagina você pegar o seu tiktok fazendo orgânico fazer o seu perfil crescer e depois você usar o próprio tiktok pra fazer uma campanha interna ali nele pra galera que tá dentro dele que viu o seu perfil tá ali cara ou seja você tá usando a força do orgânico de pessoas que estão interessadas naquilo que você quer naquilo que você quer vender e depois você usa o tráfego pago pra poder atacar essas pessoas que você sabe que já tem um certo interesse naquilo já sabe que tá buscando por aquilo e aí você tem que fazer ali ligado saber o que tá fazendo e o mais importante ter a consistência nas postagens no tráfego pago você não tem tanto esse problema você vai botar ali vai entender as métricas vai fazer a leitura de métricas vai entender e a coisa vai acontecer no tráfego orgânico é consistência não tem jeito é consistência você tem que ter consistência ali no que você tá fazendo não tem como você fazer sem consistência todo dia você vai ali faz dia assim dia não não importa eu vou publicar uma vez por semana beleza uma vez por semana é fazer uma vez por semana entendeu não tem muito pra onde fugir é isso beleza então aqui nesse vídeo de hoje aqui eu trouxe pra você algumas formas que você pode usar o tráfego usar estratégias tanto gratuitas quanto pagas para atacar o seu cliente então eu trouxe ali você criar um blog pra você falar sobre aquele nicho trazer essa questão de você ter as postagens bem feitas ali com seus produtos criar um canal no youtube você pode falar sobre aquilo sem aparecer não tem problema nenhum são vídeos de dois três minutos você fala sobre aquilo e vai postando vai postando e por outro lado com o tráfego pago você pode ali fazer um ataque com facebook atacando o seu cliente e uma defesa com google igual um campo de futebol igual um campo de futebol ali de um lado você ataca o seu cliente de outro lado você defende o seu produto e com isso você consegue pegar dos dois lados você joga dos dois lados beleza pessoal é isso explodiu o cérebro beleza você explica de uma forma fácil valeu obrigado toma aí tem jeito tem que ter consistência para ter resultado não tem como é assim é isso beleza meu povo então tiver alguma pergunta alguma coisa pode perguntar não tem problema a gente responde aqui deixa eu ver se tem aqui do outro lado também não 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 a patrícia bom dia patrícia nem vi sua mensagem só vi agora bom dia bom dia o jose já não sei se está aí ainda então é isso show a todos vocês que estão participando aí estão dando essa força com sede eu não sei onde você mora mas aqui no Rio está muito quente para você ter ideia são vai 9h48 está 32 graus aqui no Rio está muito quente uma dúvida onde criamos o blog maravilha vamos lá o blog é o seguinte você vai precisar ter uma estrutura própria baseada em Wordpress se você tiver alguma dúvida em relação a isso me chama lá no Instagram no direct em algum lugar João Pessoa está me derretendo imagina aqui está um calor danado está muito ruim nossa senhora o que você vai precisar você precisa de uma estrutura própria baseada em Wordpress hoje em dia você consegue vai 50 reais por mês você consegue estou até chutando alto aqui talvez seja até mais barato você consegue ter uma estrutura dessa eu tenho estruturas assim se você quiser eu posso te indicar e fazer para você te entrego aí não tem problema nenhum e ali dentro vai ter uma estrutura de Wordpress onde você vai criar o seu blog então tem ali templates que você pode colocar já existem templates prontos vamos botar assim você encontra mercado livre essas coisas você encontra e aí você consegue montar ali um blog num formato de jornal bonitinho igual o Globo G1 essas coisas fica bem bonitinho não que seja igual deles eu estou dando um exemplo mas fica bem bonitinho fica apresentável e aí você consegue publicar as suas notícias ali todo dia você vai publicando e tem algumas estratégias que você usa principalmente de SEO de você colocar palavras-chave de deixar o texto melhor otimizado e aí você vai fazendo isso com constância eu sugiro pelo menos duas vezes por semana você está publicando ali um um artigo o ideal é uma vez por dia esse é o ideal tipo assim tem muita notícia acontecendo então você tem que estar ali hoje em dia o mercado é muito acelerado o ideal é um por dia ah eu não consigo um por dia beleza então você vai fazer ali duas vezes por semana você vai publicar o seu artigo esses artigos vão ser indexados no Google eles já começam a ser indexados no Google e o Google vai apresentando aquele seu artigo o melhor for o texto quanto mais imagens tiver vídeos quanto mais coisa tiver o texto mais elementos o texto tiver melhor porque daí você consegue o Google entende que é um artigo legítimo um artigo bacana e ele te mostra para mais pessoas e realmente acontece de em algum momento o seu artigo ser indexado no Discovery não tem muito o que fazer isso é o próprio o Google que faz mas acontece ele ser indexado e cara dispara de vender aí ele vai embora aí ele mostra para sei lá 100 mil pessoas em meio dia assim o negócio é fora do comum entendeu mas aí é importante você entender que isso é um momento que seu artigo entrou naquela ferramenta outros artigos podem entrar ali também então é você criar um artigo bem feito de repente surfar ali uma hype de um assunto que esteja acontecendo vou dar um exemplo aqui para a gente que está falando de emagrecimento vamos supor que acontece alguma coisa no BBB alguma coisa assim você consegue pegar o gancho daquilo para criar um artigo então você já coloca ali isso acaba chamando a atenção dá aquele buzz e você vai embora então tem muito disso é você criar um artigo bem feito a estrutura não é difícil falando assim caraca deve ser não é difícil é bem simples de fazer é trabalhoso né não é mas você vai ali vai fazendo com 15 dias ali você já pegou o jeito e a coisa vai acontecendo e você vai fazendo entendeu então assim é uma forma de você trazer ali até mesmo como eu sei que você faz aí o x1 você está na conversa ali com as pessoas você pode pegar esse artigo que você tem ali que você criou jogar isso dentro dos seus status por exemplo como imagem e no final jogar ali um link para a pessoa poder acessar o artigo ou então fazer uma lista de transmissão falar olha eu estou escrevendo aqui um blog sobre isso e tal e sempre estar alimentando ali as pessoas com informação aí é importante a gente pensar na informação e não na venda em trazer aí tipo você não ser um vendedor chato e sim uma pessoa que está ali buscando com que o seu cliente tenha mais informação sobre aquilo trazer ali um conteúdo bacana falando sobre isso e tal e aí você está ali levando conteúdo para ela e não compra 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 não conteúdo o produto está ali vai sair a venda fica tranquilo entendeu então é sobre isso beleza então é isso aí meu pessoal mais uma live aqui chegando ao fim não faça qualquer coisa se você tiver dúvida você me chama lá no direct lá no telegram sei lá entendeu pode me chamar lá que a gente desenrola isso aí para ficar mais fácil aí para você tá terminando aqui mais um dia eu quero agradecer a todos vocês que participaram que estão aí do outro lado que estão aí participando do café com afiliado a gente está começando esse projeto aqui com a paulo nutre aí no meu canal são dois canais simultâneos aqui rodando o café com afiliado eu que agradeço você Josi por ter vindo aí e a gente poder fazer isso aí junto beleza é isso aí boa quinta hoje é quinta-feira já né boa quinta-feira para você que está aí do outro lado a gente está um passo do sextou boa quinta-feira para você que está aí do outro lado vamos para cima Josi não desanima vai para dentro dessa galera remarketing pesado hoje e vamos embora vamos acabar com isso daí que eu quero estou esperando o seu print lá para a gente celebrar a sua meta beleza e é isso muito obrigado a todos vocês amanhã a gente está de volta amanhã eu vou trazer aqui um termo mais técnico então vou trazer aqui uma explicação um pouquinho mais técnico que se eu não me engano é a diferença entre o CBO e o ABO na campanha do Facebook é um tem um teminha um pouquinho mais técnico mas eu vou trazer de uma forma bem simples para você entender e ficar fácil para você que está aí do outro lado beleza boa tarde bom dia para todo mundo boas vendas vamos que vamos e a gente se vê amanhã mais um café com afiliado valeu beijo para quem é de beijo um abraço para quem é de abraço fui para quem é de beijo Obrigado.